Mega operação da polícia na favela Jardim Elba, Zona Leste de São Paulo. Foram presas 24 pessoas, muita droga e várias armas, inclusive um míssel. Eu e o repórter cinematográfico Paulo Geminiani acompanhamos tudo. Veja a reportagem. Nós estamos seguindo neste momento para a favela da Elba, aquela mesma que há pouco mais de um mês nós estivemos aqui e acompanhamos uma grande apreensão de armas. Você se lembra? Muitas armas, muita droga e que até um traficante procurado, o Pezão, foi detido na ocasião. Olha, aqui está, portanto, uma pessoa que... Tem mais coisa lá. Não deixa a imprensa subir não, pô. Não deixa a imprensa subir. Olha, você está vendo essa movimentação? Não deixa a imprensa subir. É perigoso. Quem é esse daqui, doutor? Esse é o irmão do rei do tráfico aqui do local, o tal de Pezão. Está envolvido no tráfico também? Sim, ele tem dois homicídios. Prisão preventiva pelo DENARC, já tem prisão preventiva lá pelo DENARC. Olha aqui a quantidade de armas, quantidade realmente incrível. Eduardo, repare só, olha, metralhadoras e diversos tipos, hein? Muita munição, muita droga aqui também em cima do carro, você vai vendo. E olha só, Eduardo, mais aqui, hein? Veja só quanta metralhadora que foi encontrada. Veja a quantidade incrível que foi apreendida nesse ponto. Você vê que todo o material apreendido é acompanhado também dessa quantidade de pessoas que foram detidas. Os policiais hoje fizeram uma nova operação de surpresa. Nós ouvimos há pouquíssimos instantes as comunicações que foram feitas através do rádio e já estamos sabendo. Estão de volta para mais uma operação surpresa. E nós vamos, inclusive, nos aproximando para saber exatamente qual é o resultado desta vez. E aí à frente a gente já vê toda essa movimentação de viaturas, vários carros policiais, tropa de choque, polícia civil. Vamos descer lá, Paulo. E olha só, aqui a gente já pode observar nesta viatura várias pessoas sendo detidas. Deixa eu perguntar aqui para o policial. Todos são detidos para averiguação, senhor Gabriel? Todos. Todos. Tem algum caso de flagrante aqui, não? Possível. Tráfico de entorpecentes. Que tipo de droga foi encontrada? Crack e cocaína. Todos eles portando? Possível. Uma outra viatura aqui com outras pessoas detidas. São três pessoas dentro deste carro. Deixa eu perguntar aqui para o sargento. Sargento, o que tem essas pessoas aqui? Foram abordadas. Aí foi encontrado várias placas, produtos de roubo em posse dos indivíduos e um revólver. Um revólver que não tem procedência. Então vão ser conduzidos ao DP para que seja feita a verificação, a verificação dos indivíduos, que é sério. E aí você observa aqui o helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoando o local. E aí você também vê o helicóptero Pelicano da Polícia Civil sobrevoando. E lá atrás também o helicóptero Águia Dourada da Rede Record registrando toda esta movimentação lá de cima. Esta operação que se realiza pela segunda vez em pouco mais de 30 dias aqui na favela Elba, zona leste da capital paulista. E agora nós estamos indo a outro ponto da favela, onde uma viatura da rota acaba de prender mais algumas pessoas. Vamos saber, aqui está, aqui está, vamos lá. Vamos saber o que houve. E olha, eles estão aqui para dentro, hein. Vamos descer. É uma favela aqui, um corredor. Vamos ver aqui exatamente o que é que está acontecendo. E olha aqui, Paulo, tem um policial aqui vasculhando o interior. Aliás, debaixo desse barraco aqui, tem mais aqui pela frente. Vamos ver aqui o que está acontecendo. O que foi que vocês encontraram aqui, capitão? Bem, o que nós encontramos aqui depois de uma correria muito grande, encontramos cocaína, né. O menor, ele estava portando todo esse material, né. São vários, vários envoltos de cocaína. Pode mostrar para a gente? Isso, olha só. Vários mesmo, hein. De cocaína, né. Todo ele acondicionado desta maneira. Nesse potinho também mais. E além disso, nós achamos aí uma coronha de revólver e um carregador de 380. Olha só. Tudo isso aqui é possível esconder. Armas, inclusive drogas. A vistoria vai sendo feita. E a gente vai acompanhando aqui com exclusividade. Este, esta apreensão que a gente acaba de observar. A pessoa já foi levada para a viatura. Mas é menor de idade, a gente não vai nem poder mostrar. E agora acaba de chegar mais uma informação. Policiais da rota encontraram há instantes uma grande quantidade de armas. E pelo que ouvimos, inclusive um míssel. E olha, aqui está o local onde foi encontrado o armamento. Vamos descer, vamos lá. Por favor, como é que foi que os senhores pegaram esse armamento todo? Estavam na operação desde cedo aqui. E posteriormente, tivemos que fazer uma averiguação ali na frente. Juntamente com os companheiros aí. E suspeitamos de uma casa com murada aqui dentro da favela. Aí pulamos o muro. A casa estava abandonada. A do lado, que era no mesmo quintal. Empurramos a porta, tinha uma moça e um rapaz. E o rapaz, embaixo de uma coberta, falou que estava dormindo. Perguntamos de quem era a casa. Ele falou que era um pessoal que é parente dele, que estava viajando. Mas a gente suspeitamos a casa, entramos para dentro da casa. Encontramos essa metralhadora com esse carregador nesta posição. As armas no chão. E ele nos informou. Pulamos a janela para o quintal dos fundos. E estouramos mais uma porta. Estava todo esse material, droga, que ele falou. Aí ele falou, não, a casa caiu. Uma quantidade muito grande de droga, né? Já tem um cálculo exatamente do que tem aí? É, pasta de cocaína e várias, várias já para vender já. E olha, aqui a gente pode... Tudo já embalado. Olha só o que foi encontrado. Um revólver calibre 22. Um revólver calibre 38. Um lança rojão, que é exatamente esse que a gente está observando. Isso é um míssil, né? É um míssil. É um míssil anti-carro. E olha só, uma calibre 12, um fuzil Ruger, calibre 553. Metralhadora Uru, metralhadora Cobrai. Pistola PT Taurus, pistola Embeck. Seis carregadores em Bel, né? Pistola Embel. Ok. Seis carregadores de pistolas. Quatro metralhadoras ao todo. Três HTs. Três rádio de comunicação, HT, né? Inclusive, um deles estava rastreando a frequência da rota e o outro rastreando a frequência da polícia civil. Quer dizer, eles estavam ligados nessa movimentação toda, né? Ah, se a gente vem falando no rádio, ele consegue rastrear. E olha, aqui está a pessoa que foi presa com todo esse armamento. Um armamento realmente gigantesco. Qual que é o nome dele, policial? É Lindoberto. Lindoberto do quê? Clemente da Silva. Onde é que vocês encontraram todo esse material aqui na casa? É, se encontrava em caixas de papelão naquele local. Encontrava o armamento. Dentro do armário de cozinha. Isso. E em bolsas, né? Tirar colo, é... Encontrava-se a droga. E o restante do armamento também encontrava-se em outras bolsas. Pra gente entender melhor exatamente o poder de fogo deste míssil aqui, nós vamos conversar com o Tenente Freixo do Gat. Qual exatamente a capacidade de explosão desse míssil aqui, Tenente? Bom, isso se trata de uma granada de bocal, que é anti-carro. Então, ele contém uma carga explosiva que é feita pra destruição de automóveis. E qual seria o impacto exatamente que ela causa? Bom, é um impacto realmente forte, porque contém um auto-explosivo e pode ocasionar a destruição total de um veículo. Agora, por exemplo, se isso explodisse agora, aqui, com tantos policiais, a gente aqui perto, qual seria o impacto causado? Bom, com certeza, nesse raio próximo, ocasionaria várias lesões, inclusive a morte nossa. Ulisses Rocha, para o Cidade Alerta. Pois é, e o pezão que foi preso na operação do mês passado, já está de volta às ruas em liberdade.